O Centro de Acolhimento ao Autista, o TEAMAR, fechou o ciclo de atividades promovidas ao longo do mês de abril com a entrega de certificados. Confira mais detalhes na reportagem. Foram entregues cerca de 170 certificados relacionados às atividades que integraram o programa do TEAMAR durante o mês de conscientização ao TEA, o Abril Azul. O TEAMAR promoveu quatro turmas de treinamento de primeiros socorros com ênfase em crianças autistas e as palestras, o trabalho educacional com a pessoa com autismo, identificação e intervenção e direitos dos autistas e dos pais dos autistas. A Samara fez o curso de primeiros socorros. Ela é professora auxiliar de balé e buscou qualificação para entender cada vez mais como agir em situações de emergência. Eu já passei por uma situação de engasgo, então eu não sabia como fazer. Mas hoje, tendo esse conhecimento, eu posso levar mais além para outras pessoas. A Núbia tem um filho autista. Ela veio de Pacaraima, a mais de 220 quilômetros de Boa Vista. Ela não recebeu certificado, mas prestigiou o evento. Em Pacaraima, ela fundou um grupo de mães de autistas com brasileiras e venezuelanas. Pelo TEAMAR, tirou a carteirinha e o RG do filho. É uma organização bem organizada e tem muito bom trato. E também todos os médicos à ordem são uma equipe excelente, ótima. A deputada Angela Agra da Portela, presidente do Programa de Atendimento Comunitário, entregou um a um os certificados e falou da felicidade em fortificar cada vez mais essa rede de apoio. É uma alegria a gente poder mostrar para esses pais que eles podem ter segurança, tranquilidade na hora do atendimento. E essa segurança vem através desse acolhimento, mas sobretudo através desse conhecimento que eles aprenderam lá durante esses cursos. E hoje nós estamos certificando, mas acima de tudo, mostrando que elas não estão sós, que nós vamos dar continuidade a esse trabalho ao longo do ano. Novas vagas devem ser abertas para atender mais familiares e profissionais. Teve muitas procuras, inclusive continua tendo bastante procura a respeito de treinamento, capacitações. Nós temos canais específicos para que as pessoas mandem ofícios, solicitando capacitações, treinamento. E constantemente a gente está recebendo. Quero frisar que durante o mês de abril a gente teve uma intensificação sobre palestras e eventos, mas que vai continuar durante o ano todo. O Teamar atende pacientes com transtorno do espectro autista e outras condições atípicas do neurodesenvolvimento. Os atendimentos funcionam na Avenida Santos Dumont, número 1193, no bairro São Francisco, em Boa Vista. Segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis da tarde. O Teamar é um trabalho de forma integral, nós temos lá assessoria jurídica, já que nós estamos falando na garantia dos direitos. Nós temos essa questão de capacitação em vários segmentos e nós temos essa programação com outros parceiros, no caso de atendimento, mas também emissão de carteira, facilitar para as famílias, porque lá é um espaço adaptado, em que as crianças e os adolescentes se sentem melhor, então é mais fácil de fazer esse trabalho.